À porta da República da África do Sul, milhares de viaturas, incluindo caminhões de carga, fazem quilômetros de fil à espera de permissão para entrar no país vizinho. Isto está uma autêntica balbúrdia, está uma autêntica balbúrdia mesmo. Eu espero que os órgãos competentes do governo consigam entrar em contato com o lado sul-africano e ver se resolve essa situação, porque o pessoal está mesmo a passar mal. As filas de viaturas mostram também o que passam milhares de cidadãos, que depois de voltarem a Moçambique para as festas de Natal e de fim de ano, estão retidos há vários dias na fronteira do Razão Garcia, sem poder entrar à terra do Rante, onde tem o seu trabalho. Nós praticamente sentimos que o governo está distante de nós, que não está a ver isto que está a se passar. Porque estamos aqui desde domingo, até hoje não conseguimos entrar a vizinha Afroca do Sul. As autoridades moçambicanas dizem que o problema deve-se ao lockdown em vigor do país vizinho, que faz com que os serviços migratórios estejam a meio gás. A informação que foi partilhada por todos, portanto, houve essa comunicação, não só a nós, como foi divulgado a nível internacional do fecho da fronteira, ou do movimento, sobretudo, na África do Sul, a partir das nove horas, entre as seis horas e nove horas, entre nove horas e seis horas, portanto, não há movimento ao lockdown na África do Sul. No terreno, há outro problema visível. As autoridades migratórias sul-africanas recusam a entrada de moçambicanos, que apresentam os chamados testes rápidos da Covid-19, que são a principal prova de estado de saúde da maioria dos que aqui estão. Aqui em Moçambique também começou esta manhã, não aceitam o teste rápido da África do Sul para entrar em Moçambique. Nesta quinta-feira, as autoridades de saúde de Moçambique decidiram retaliar e também já não aceitam testes rápidos do país vizinho. Uma vez que os moçambicanos não podiam entrar com testes rápidos na África do Sul, os sul-africanos também não poderiam entrar em Moçambique com os testes rápidos. Agora, atualmente, só passa quem tiver o teste de PCR, portanto, é recíproco, tanto de um lado, assim como do outro. Logo pela manhã estivemos cá, reunimos com as autoridades sul-africanas competentes aqui da fronteira para averiguar se, de facto, os moçambicanos estão a passar com os testes credíveis. Apesar destes embaraços, Maputo e Pretoria dizem que as relações diplomáticas são ótimas. É um sentido que o 128 caso03 em 512 612 713 818 722 914 11 A CIDADE NO BRASIL